Se mexe quando você vai fazer uma coisa muito, muito específica, quando você tem um anel que não é padrão original, você vai fazer um carro com bastante carga de nitro ou muito forte, talvez, mas do contrário não precisa. Foga de rotor, você ou escuta um apito alto da ProV, mas é acelerando, é desacelerando, não sei exatamente se dá para perceber algum ruído, depende muito de como está, aí só testando mesmo. Depende muito do que você procura, mas uma GT14, uma GT14 híbrida seria o pacote perfeito, vem 240, 245 de roda, é uma que pega cedo e empurra bem de alta. Nos 2.0 TSI você não precisa de upgrade de alimentação até 310 de roda, 320 de roda, em alguns casos até 330 de roda, não precisa, então se você tem uma turbina que empurra isso, é o limite que você vai conseguir chegar, aí tanto faz, se é uma B300 ou uma B400, mas para essa potência é melhor usar uma B300 ou uma híbrida, que é melhor ainda. no caso da B400 é difícil de falar, eu preciso saber das medidas da turbina, mas varia, vai de 330 roda a 380 roda, depende das medidas que foram usadas na turbina, então é uma híbrida, eu não sei as medidas. Câmbio automático, ainda não sei quem faz remap, então todos os TSI que são automáticos, daí são os 1.0 e 1.4 automáticos, até onde eu saiba ninguém faz remap deles. 1.0